Bom dia pessoal, boa tarde para quem vai assistir de tarde, boa noite para quem for assistir de noite Aqui é do canal, Franciele Mãe de Sete iniciou mais um videozinho para o nosso canal Mas antes de iniciar esse video de hoje, peço para você que se não for inscrito, corre aí, se inscreve, ativa o sininho de notificação Para quem já for antigo, passe para deixar o seu like, seu comentário é muito importante para mim E é isso aí meus amores, bora para mais um vídeo Então meus amores, e aí tudo bem com vocês? Espero que sim, trazendo mais um videozinho para o nosso canal Não reparem na minha cara de abatida, gente, meus cílios aqui Nem pentei se ele já está pedindo já manutenção Estou de touca de setinha, gente, não reparem E é isso aí meus amores, vamos na nossa oraçãozinha, iniciar nossos vídeos para tudo correr bem Feche os seus olhos, eleve os seus pensamentos para Deus Que esse é o nosso momento de fé aqui no nosso canal E é isso aí meus amores Deus está em todo poderoso, Senhor Eis aqui, Senhor, a tua filha te agradecer Pela belíssima semana que o Senhor me deu Senhor, eu te agradeço por tudo que o Senhor tem feito na minha vida Por tudo que o Senhor há de fazer Senhor, eu também te peço para que o Senhor abençoe a cada pessoa Onde minha voz esteja chegando Hoje ou O momento que a pessoa esteja assistindo esse vídeo Senhor, te peço para que o Senhor entre naquele jeito de hospitais agora Que o Senhor traga a cura Para que o Senhor cura a ansiedade de cada pessoa que estiver ouvindo a minha oração Para que o Senhor cura a depressão de cada pessoa que precisa da sua cura, Senhor Eu te peço, Senhor, faça milagre na vida de cada uma dessas pessoas, Senhor Que tem chorado, que tem chorado, que tem jejuado, que tem ajoelhado, Senhor Senhor, toma posse de cada coração, Senhor, afrito, Senhor Em nome do Senhor Jesus, amém E é isso aí, meus amores Então, meus amores, simbora para o vídeo Serginizando por sile, meus amores, que tem e aí Amor, eu ando Amor, eu ando Amor 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 Então meus amores, como no dia anterior eu já tinha dado uma boa limpada na casa, hoje não tenho nada pra fazer na casa, levantei agora como vocês viram, vou fazer o café da tropa e aqui no meu estúdio, sabe gente? Toda vez que eu falo que eu vou pintar acontece alguma coisa, tem até medo, sabe? Aí, como eu tô falando com vocês hoje, eu não tenho nada pra fazer na casa, aí eu só vou terminar de lavar aquele montarel de roupa, aqui ó, como é que ficou o varal gente, ó, entupido de roupa, já liguei a máquina aqui de novo, aí ficou uma coberta aqui, essa coberta aqui pra lavar, o meu edredor que a gloria sujou até a noite, é esse tapete, esse tapete aqui pra lavar, acabou, entendeu? Aí eu vou dar uma organizada aqui fora na varanda, dá uma vergonha, por enquanto eu vou fechar essa porta aqui, gente. Vou lá fazer café pra tropa pra começar o dia, gente. E é isso meus amores. Então, meus amores, já dei café a todo mundo, hoje eu não filmei a rotina do café, porque eu já tinha filmado ontem pra vocês. Então, gente, hoje eu resolvi, como a casa tá bem organizada, eu vou tentar, vou tentar pintar o estúdio, porque toda vez, gente, que eu falo que eu vou mexer no estúdio, acontece um imprevisto. Essa semana o Jorge passou mal, tive que largar o estúdio pra lá. Hoje eu vou tentar pintar, não vou nem amassar a parte do teto, não, eu vou pintar ali, vou ver se eu pinto o teto e vai ficar bom. Se não ficar bom, eu passo a amassar a coisa por cima e depois eu dou uma outra de mão de tinta de novo. E é assim, gente, se embora comigo. Então, gente, novamente eu vou desmontar o estúdio todinho de novo pra tentar pintar, gente. Tomara que hoje eu consiga. Ai, Senhor, só Deus. Se embora. Tchau, tchau, tchau. Gente, eu tô tão animada pra pintar, gente, que até agora eu não escolhi a cor que eu vou pintar, gente. Como é que pode um ser humano desse? Aí eu tô aqui olhando pra ver que cor que eu vou pintar. Eu comprei um xadrez ali, gente, vou misturar umas cores pra mim ver que cor que vai ficar bom. Se embora comigo. Aqui eu já separei o rolo. Aqui pra chá. Aqui. Agora, vou pegar um xadrez aqui. Gente, olha o tanto de xadrez. Oi, menina. Já fui lá, ó. Peguei a massa corrida, botei aqui no balde. Deixa eu lavar a mão aqui, gente, que eu vou mostrar pra vocês. Calma aí. Tchau. 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 Tchau, Manila. Tchau, gente. Tchau, gente. Fiz aqui, ó. Misturei. Já tava com a consistência que eu quero. Aí, agora eu vou ver a cor da tinta, gente. Bora. Mas a cabeça de uma ser humana que não tem nada para fazer, sabe? Eu dei a louca, peguei todos os xadrez que tinha aqui, misturei tudo e deu uma cor que eu gostei, gente, sabe? Eu não tenho o que reclamar, não. Até gostei da cor. Vou virar a câmera aqui para vocês poderem estar vendo. Vai ficar esse tom aqui, ó. Esse tom aqui. Vamos ver agora como é que vai ficar na parede, né, gente? Que eu vou pegar o negócio e começar a pintar a parede. Então, gente, a primeira parede que eu vou pintar é essa aqui, ó. Que dá para vocês ver melhor pintando. Aurora, vai para lá. A primeira parede que eu vou pintar é essa aqui. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. As partes que eu fui almoçar, olha como é que ficou, gente. Ai, gente, eu amei essa cor. Amei, amei, amei mesmo. Agora eu vou ver se eu pego força pra continuar, acabar de pintar ali, ó. Mas a parte de cima agora, né, gente? Simbora. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Meninas, depois de dois dias, gente, eu consegui terminar de pintar lá no meu escritório, barra, estúdio. Entendeu? Vou mostrar pra vocês, gente. Agora o resultado final, falta só organizar ele, que eu não organizei. E falta pintar o teto, que eu também não pintei. Eu vou deixar pra próxima vez, pra me tirar um outro tempinho pra poder pintar o teto. Mas, ó. Ali, gente, tá duas coquinhas, ainda tá secando. Ó. O teto ficou branquinho ainda, falta pintar o teto. Também pintei aqui embaixo. Aqui também. Agora, gente, eu vou organizar tudinho aqui. E é isso, meninas. Vamos embora organizar comigo. Pra eles finalizar esse videozão. Entendeu? Ai, gente, eu amei a cor, sabe? Falta agora só pintar o teto, entendeu? O teto, falta dar umas pregadinhas ali em cima e tal. Mas eu amei, gente, a cor. Ficou demais, demais. E é isso. E aí Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Agora arrumadinho. Gente, essa parede, gente, deu um outro visual, gente, olha. Ó. E é isso, meninas. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixa o like de vocês e tchau, tchau.